Música 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 Tá filmando? Tá filmando Eu tava falando, tá feliz ou tá triste? Cadê? Vou falar rapidinho que aqui não pode tirar a máscara Pessoal, chegando em Manaus Manaus, pescaria lá em Marcelo Chegando lá a gente conversa Eu explico pra vocês direitinho Vê se a gente pega uns Assuzão aí Vamo lá Música 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 Chegamos em Manaus, pessoal agora Vamo pro hotel Aproveitar, dar uma saída, conhecer um pouco a cidade Amanhã de manhã, em Barcelos Vamo mostrar um pouco do hotel pra vocês lá Vamo voltar daqui a pouco, aguenta aí Música Já chegamos aqui no hotel Hotel Quality Agora aqui, Hotel Quality Estamos aqui tentando pegar sinal que é complicado Estamos com o senhor João JB, cantor de brega de Manaus Tem o CD aí Nem tem pra vocês escutarem a música É isso aí Estamos chegando no hotel Estamos chegando aqui no hotel Hotel Quality, os melhores de Manaus Hotel Quality Acabou de dar aquela pancada de chuva E agora vamos aqui ó Estamos tentando Só bater as fotos dos cantor Maré É E aí no Marcelo Tentando vezes a gente consegue pegar sinal aqui pra poder Pagar ó Aí agora foi Aí aqui eu boto aqui É Vamos lá resolver fazer o check-in e depois a gente continua Aqui na peixaria Sabor do Norte Aqui em Manaus Uma das peixarias mais Eu acho que tem uma das de Manaus E com um precinho excelente Indicação dele, ó Estou trazendo o peixe pra comer o peixe Indicação dele, ó Indicação dele, ó Peixaria Sabor do Norte Diferente daquelas peixarias que o pessoal vai Geralmente o turista vai, né Nós estamos indo na peixaria onde o povo local vai Pra ver se tem alguma diferença Já vim várias vezes pra cá Agora nós vamos num lugar que é mais Do povo daqui mesmo Então eu falei Acho que vai ser melhor Barato Vai ser mais barato Agora vamos ver se vai ser melhor Vamos com a gente Pessoal De entrada Estou aqui no Na indicação do seu João Ótimo Caldinho Caldinho de tambaqui E esse aqui é o tucupi Apimentadinho e tal Você pode misturar e tal Pra dar aquele sabor Tucupi que faz o tacacá É, exatamente Tucupi que faz o tacacá Tucupi que faz o tacacá E aqui é uma cervejinha pra lá Aquela companhada, né Agora é a hora de lazer que amanhã começa a A batalha Tucupi que faz o tacacá É isso aí, é isso aí Estamos aqui É ou não é? Vamos lá Seu João Explica aí pro João Aqui tá só o tucupi Tucupi que é a mesma matéria-prima que faz o tacacá Então, e aqui como ele veio pra fazer o molho Aqui a gente bota pimenta, ó Bota pimenta Aí você amassa ela aqui dentro Aí virou já o molho Virou molho de pimenta Para comer com peixe Agora ele Aqui ele tá em preparo diferente O tacacá O preparo dele é diferente Porque aqui ele tá grosso Então agora aqui ele virou molho de pimenta Com qualquer um outro, entendeu? E esse molho aqui Tradicionalmente A gente come ele é com peixe Frito, assado Então tá pronto o molho Não se preocupe Aí a gente bota aqui dentro do calzinho Que é pra dar aquela misturadinha Entendeu? Pra bolear o caldo E a pimentada Isso aqui é... Isso aqui é flodizia Por isso aqui, viu? Ele tem muita gordura de peixe aqui Do tabaqui E da sardinha E do pacu Bom demais Bom demais Vamos lá Ó pessoal Ó Agora chegou o prato principal Pra quem não conhece Parece uma costelinha de porco, né? Mas é uma costelinha de tabaqui Dá uma olhada Tem espinha Olha que maravilha Acompanha aí o baião de dois Típico aqui da região Que é diferente daquele baião de dois que a gente vê Vinagrete É muito legal Vinagrete Aqui o caldinho E a farinha deles que é diferente, né? Farinha do harininho Essa é a farinha E aqui a farofa E aqui o caldinho E o caldinho com farinha ali, ó Do nozinhos com o caldinho Hum E É isso aí Agora a gente vai, ó Comer Ação Jair Pois minha vida é te amar Tá vendo? Tá levando a gente pra passear E é o cantor Cantor dos pons Aí, ó Quero te perder Quero ter você sempre ao meu lado Quero ter você bem coladinha Quero ser O seu namorado Quero você só pra mim Estamos na frente do Teatro Amazonas Ponto turístico aí Um dos maiores pontos turísticos aqui De Manaus Beleza tonteante, né? Bem bonito Tá no finalzinho de tarde Tão com um pouco de iluminação Mas acho que dá pra vocês verem demais E aí, pessoal Estamos aqui Chegamos aqui no Aeroclube Vamos pegar o avião pra ir pra Barcelos Hoje Vamos estar mostrando Chegando e mostrando pra você O barco que a gente vai ficar O barco Molongó Com o nosso amigo Guto Vocês vão conhecer o proprietário do Molongó Esse é o Guto, pessoal Barco zerado Novinho Construção especialmente feita aí Pros novos grupos de pesca Tem diferencial Nós vamos apontar todos os diferenciais do barco Esse aqui é o Guto, proprietário do barco Muito obrigado pelo convite Pra gente fazer essa pescaria maravilhosa Nós estamos juntos aí, né Patrícia? É isso aí Aí com o dia aí, né? A sequência hoje começando Aí os detalhes Como é que funciona Os roteiros As informações, né? O Patrícia vai passando pra vocês E pra todos os interessados Lá no barco nós vamos sentar aí Um já foi, tá vendo aí? Lá no barco a gente vai sentar Vamos falar direitinho Os diferenciais de calado A construção do barco, né? Que foi toda ela pensada Diferente mesmo Construído do zero, né? É, e tem um colega do meu Que ele citou lá uma teoria interessante, né? Que é uma engenharia reversa A gente começou a fazer o barco assim De dentro pra fora No fundo Não é uma justificativa não Mas é uma ideia É verdade Que foi implementada É legal isso Vocês vão gostar demais, pessoal Agora mostrar um pouquinho dos aviões Que a gente vai voar pra vocês E depois mostrar um pouquinho do voo pra vocês também Depois da chegada no barco Pra vocês verem a belezura que é o barco E depois peixe na linha, pessoal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá ! Do aeroporto agora a gente está indo direto Então aqui na cação é o que é mais aventureiro o negócio, que eu sou meio cascadroce Mentira danada! É isso aí, show de bola Chegamos em Marcelo, capital internacional da pesca esportiva Vamos ver se a gente consegue pegar uns bonitinhos desse aqui Vamo aqui vamo, vamo pro bar Vamo pro Morongua Vamo pro Morongua Vamo pro Morongua Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tem banheiro aí também. Pra lá, ó. Pode abrir, tá tudo. Então, vamos lá um pouco. Vamos lá. Agora, nós vamos lá pra cima. Vou dar aqui de cima e mostrar as outras duas suítas pra vocês. Maravilha. Aqui, pessoal, é a recepção de bolsinhas, cafezinha e tudo mais. Daqui a pouco a gente aproveita. Já vou mostrar os quartos de cima pra vocês. Ele tá indo mostrar o quarto. Eu já tô mostrando aqui o café da manhã, hein? Ele quer mostrar o quarto, eu quero mostrar o café da manhã. Aqui, ó. Ela é expulsão. Ela é expulsão. Ela é expulsão. As suítas de cima, a configuração é um pouquinho diferente, né? Também aqui no banheiro. Já tá tudo arrumadinho, tudo bonitinho, tudo certinho. Aqui, ó. Acender a luz aqui, né? Fica mais fácil. Lá de cá. Calma. Aqui não precisa ir lá não. Era condicionada. É Sander ou Sandro, é o nome assim. Tinha aqui a repubicial. E aqui tem outra suíte, pessoal. Abra essa janela. Olha a visão. Se você quiser, inclusive, você pode sair aqui. Olha que beleza. Olha só. Olha isso. Show. Muito legal, hein, pessoal? Show. Agora vamos tomar um café e daqui a pouco vamos bater um papinho. Guto, o barco ficou muito bonito. Parabéns. Obrigado, Patrício. Vamos ver se a gente consegue passar a semana bem proveitosa. Calado baixo. Calado baixo. Motor silencioso, gerador muito silencioso. Pouco coído. Todo com ar condicionado, confortável. Então vocês estão precisando elogiar demais o barco que está super novo, maravilhoso, viu? E acho que todos têm que vir para conhecer e aproveitar isso aqui. Raramente vocês vão encontrar um barco com essa condição de navegação e de conforto. O barco com essa condição de navegação. É a configuração sonhada, viu pessoal? Calado baixo e conforto. Esse aqui atingiu. E atingiu bem. Olha a mesa de recepção nossa. A gente vai comer alguma coisinha. É o charmosinho do negro. Ficou aquela coisinha certa, sabe? Esteticamente a gente ainda pode fazer algumas cirurgiazinhas ainda e melhorar. Mas a parte interna ficou muito tranquila. E não foi assim, uma coisa que é igual os depoimentos aqui. Agora você vê que a gente está falando sem ter combinado nada de improviso. Todo mundo participando e tudo. Então quer dizer, retrata de fato mesmo o que é o barco. É um barco que vai agradar bem e vamos estar aí conhecendo. Capacidade do barco, Guto? Oito pescadores, né? Oito pescadores, podendo até pensar em dez, mas é oito. Então fechou com oito e atende bem nesse restaurante aqui, essa área fechada aqui, né? De climatizada, que é muito bacana pessoal. Porque esse aqui é a porta de vidro, então você fica aqui na alimentação. Você consegue ter uma vista maravilhosa. Olha aqui a recepção. Tomar um cafezinho, tomar uma fruta agora. café, comer, suco, bolo. É isso aí. Mas tem cerveja! Cerveja é caixa, tá? Tem uns aí que trouxeram até umas cachaça. Eles acham que a gente só bebe café. Não! Tomamos água e cerveja depois. Conta com a equipe de apoio fantástica. Pessoal assim, um atendimento maravilhoso. Até onde você já conhece e o nome dela, qual que é? Elisângela. É isso aí, parabéns. Tem mais fechas que dá, parabéns. Estou trabalhando. É isso aí, pessoal. Agora vamos começar a pensar em mostrar. Para deixar tudo prontinho aí. para daqui a pouco começar a mostrar peixe para vocês. Bem-vindos! reports E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto